Terminou aquela figura que há bem pouco tempo atrás acontecia, a primeira-dama estava lá, tomava conta da assistência social, e aí tu chegava lá, a pessoa que precisava, a primeira-dama dava um sacolão, dava a telha, dava o tijolo, isso não existe mais. Hoje, para receber, as pessoas têm como comprar o seu sacolão, desde que elas tenham documentação, os filhos estejam na escola, então, isto é fundamental. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma coisa que é importante, 2,5% da população está em estado de extrema pobreza, no Nordeste é 7,5%. Nós tínhamos uma meta de, até o final do governo, trazer para o cadastro único 316 mil pessoas. Só o ano passado, a busca ativa, os mutirões sociais, que nós estamos fazendo ao longo desse governo, nós batemos o recorde nacional também, trouxemos 120 mil pessoas para o cadastro único gaúcho. Então, quer dizer, tem que ir atrás, não dá para o Estado ficar esperando que as pessoas venham buscar, porque muitas vezes elas nem sabem que tem esse direito. E o governador Tarso fez uma coisa interessante, que eu achei assim, me surpreendeu, porque o governo estadual geralmente não quer tirar dinheiro para fazer isso. Um novo programa que complementa essa renda do bom, essa família. As famílias que têm filhos de até 6 anos de idade, e têm, portanto, R$ 70,00 ali por filho, o governo do Estado, o governador, resolveu criar o RS Mais Renda. Ele complementa R$ 100,00 para quem tem filhos de até 6 anos de idade, que é a idade mais complicada. É ali que dá déficit de crescimento, que dá déficit educacional. As crianças têm seus problemas de crescimento, principalmente até os 6 anos de idade. Então, eu achei muito bacana isso, porque geralmente esse tipo de recurso, que não aparece aqui como do Estado, porque a hora de receber, você vai receber na conta, na Caixa Econômica Federal. Não é o governador, pelo contrário, quem está lidando com essas pessoas é o município, mas que, sem dúvida nenhuma, faz uma diferença enorme para quem tem crianças de até 6 anos de idade. E o importante, só para terminar isso, que eu acho que é importante, alguns dizem assim, não, mas isso aí vai estimular a fazer filho. Não. Você tem um limite. Você tem um limite de filhos. Se você tiver 3 filhos, que está ali no limite, se você tiver 10, não vai aumentar. É aquele limite que está ali, entende? Pois é, Daniela. Os que são contrários à concessão do benefício do Bolsa Família afirmam exatamente isso, que poderia estimular que as mulheres tivessem mais filhos para aumentar o valor recebido pelo Bolsa Família e que tornaria, de certa maneira, a população dependente do Estado. Tu achas que realmente é assim? Não, não. Acredito que não. Acredito que não. Acredito que isso faça parte um pouco, muito, um pouco não, fortemente da nossa cultura mesmo, assim, de visão de como as pessoas mais vulneráveis, os pobres desse país vivem, de que viveriam, assim, em torno de alguns benefícios do Estado e mesmo esses benefícios aí pontuais em épocas de eleições e coisa e tal e que também não gostam de trabalhar e que não gostam de... e que não vão buscar, que não querem ir atrás. Eu acho que tem um pouco a ver, assim, com a nossa... com a visão de mundo, de classe mesmo do país, assim, né? de como o país se formou, né? Com a sua elite, com a sua classe média um tanto quanto constituída e com uma camada muito grande de pobreza, né? Como o secretário ressaltou aqui a diferença do Nordeste para o Rio Grande do Sul, né? Que a gente tem aí. E eu acho que isso faz parte dessa visão muito, muito preconceituosa que ainda existe, de que as pessoas que não tiveram acesso a um crescimento econômico geracional e a um crescimento econômico, né? Como uma parte da elite e uma boa parte da classe média de espécies, essas pessoas não vão fazer nada porque elas vão preferir apenas sobreviver com 150 reais. Se eu tiver mais filho, vai ser melhor. Acho que não, acho que não é assim. Acho que as pessoas, elas buscam, sim, a sua autonomia. Elas querem fazer cursos de qualificação, sim. Acho que o Estado tem o dever de ir atrás dessas pessoas e proporcionar isso. A gente tem aqui um exemplo das ilhas. Por exemplo, as ilhas de Porto Alegre, né? Que é um dos locais que tem um índice de pobreza mais alto ali. A primeira ilha que a gente passa quando atravessa a ponte aqui do Guaíba, que é a ilha do Pavão. Que a maioria, 95% das pessoas, 95% das pessoas trabalham com coleta e separação do lixo. As pessoas sabem que daqui a dois anos, no máximo, não vão mais poder trabalhar com isso. E elas cobram da Prefeitura de que haja uma proposta, de que haja uma construção de política para além do Bolsa Família, porque só o Bolsa Família não vai gerar emprego para elas, para elas poderem se sustentar. Elas não querem sobreviver só do Bolsa Família e muitas delas não querem sobreviver da forma como é hoje, coletando o lixo como é, através das carroças e dos carrinhos. Mas aí o Estado tem uma obrigação com essas famílias. Até hoje sobreviveram assim, praticamente abandonadas, sem muitas políticas públicas, tem ali um posto de saúde que faz um atendimento básico, mas necessita de outras políticas. E essas famílias, elas não estão ali só esperando. Elas estão numa situação de extrema pobreza, a grande maioria delas ali acessa o Bolsa Família e outras políticas já, mas elas buscam sim, querem sim, buscam, participam inclusive de espaços de debate nas ilhas ali. Então eu acho que é uma situação até assim, é uma visão ainda que a gente precisa vencer muito, assim, de preconceito mesmo com essas pessoas de que vai haver dependência, de que elas vão se acomodar. Eu não acredito nisso. Acho que a população tem uma garra muito forte, não vai ser assim, não é assim. Para você ter uma ideia, telespectador, há 1 milhão e 72 mil famílias inscritas no Cadastro Único, segundo dados de 2013 do Ministério do Desenvolvimento Social. E dessas, 450 mil recebem o Bolsa Família, ou seja, metade das pessoas beneficiadas com programas sociais são do Bolsa Família. E no programa RS mais igual do Estado, esse programa já está ajudando 31 mil famílias, dados agora de outubro de 2013. Até o final do ano, deve beneficiar, segundo o governo do Estado, mais 13 mil famílias. Seguimos falando sobre esse assunto depois do intervalo. E nós estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que avalia os 10 anos do programa Bolsa Família. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso debate. E você aí pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobiliza a TVE. Agora, Marília, se nós tivéssemos que fazer uma avaliação do Bolsa Família, de que maneira o programa é fiscalizado, avaliado, para que ele possa ter resultados ainda mais positivos? Bom, o Bolsa Família é um dos programas que mais foi avaliado, no caso brasileiro. Na verdade, eu gostaria de fazer um retrospecto aqui, um pouco histórico. quando surgiu o Ministério do Desenvolvimento Social, foi criada uma secretaria que não existe igual em outro ministério, chamada Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. E essa secretaria é responsável, então, por avaliar alguns, não todos, porque também não há recurso para isso, alguns programas e projetos do governo federal. A maioria não são avaliados pelos próprios implementadores e formuladores das políticas, muitas vezes são abertos editais para participar e propor projetos de avaliação. E o Bolsa Família, especificamente, ele já teve duas rodadas grandes de avaliação. Esses projetos de avaliação de políticas públicas são muito complexos, às vezes difíceis da gente explicar, assim, para quem não é muito da área, mas eu vou tentar aqui mostrar um pouco, falar um pouco como que foram feitas as avaliações. Na primeira rodada de avaliação do Bolsa Família, em 2005, foi uma universidade que ganhou o edital e realizou essa avaliação. Nesse momento, não havia informações que permitissem falar em impacto ainda, mas eles puderam verificar se o programa estava bem focalizado e puderam fazer comparações com o que a gente chama na literatura, na área de pesquisa e avaliação, entre grupo tratado, que é uma linguagem lá da área médica, que seria aqueles participantes do programa, e grupo controle, os não participantes do programa. Isso é uma informação importante quando se avalia políticas públicas e programas, enfim, e eles conseguiram construir um desenho de avaliação, então, que permitiu comparar crianças beneficiadas e não beneficiadas contra a evasão, a frequência, a saúde, num momento no tempo que não havia informação anterior, porque antes haviam três programas que viraram o Bolsa Família. E conseguiram jogar alguns dados interessantes comparando, então, os beneficiários e não beneficiários. Como é que eles conseguiram esse grupo controle? Alguns que estavam cadastrados, estavam no cadastro único, e por centavos não eram elegíveis, que a gente chama na literatura de políticas públicas, por alguns centavos não eram elegíveis para participar do programa. Então, muito próximos em termos de pobreza daqueles beneficiários. A segunda rodada já foi possível falar em impacto, então, por quê? Porque havia os dados da primeira pesquisa, que foi repetida, com alguma defasagem amostral, uma perda de alguns indivíduos que não se conseguiu encontrar, mas cientificamente não foi problemático. e aí sim, todas essas informações que falam em mudança através do tempo, percentual, mortalidade infantil, evasão, frequência, sempre comparando beneficiário e não beneficiário, para ter esse contraste. Então, a segunda rodada, que foi de 2009, feita por, não foi por uma universidade, foi um instituto de pesquisa que realizou, permitiu, então, falar no impacto do programa nessas dimensões que eu mencionava antes. eu acho que essa iniciativa do Ministério do Momento Social, ela é muito interessante, deveria ser replicada para outros ministérios, de criar uma secretaria responsável por avaliação, de fazer com que as avaliações sejam feitas por pessoas de fora, não só os envolvidos diretamente, que dá uma maior idoneidade para o processo, abre o edital e aquelas pessoas que são capacitadas, vão ser selecionadas para realizar, e esse desenho de avaliação que permite, então, a comparação entre beneficiados e não beneficiados. Agora, a fiscalização, Daniela, também é muito importante, ainda há muitas denúncias, de pessoas que acabam se beneficiando do Bolsa Família sem estarem enquadradas naquele perfil que realmente teria direito a receber. Como se pode evitar isso? De que forma se pode fiscalizar para evitar que pessoas que não precisam estejam tirando a vaga de quem realmente precisa desse valor? Eu acho que tem um pouco a ver com a gestão pública daí, como o secretário ressaltou assim, e também a Marília, ele é um programa federal que ele é executado pelos municípios. São os municípios, através das secretarias de assistência social, que fazem o cadastramento. Hoje, existe toda uma estrutura que busca dar transparência a esse tipo de trabalho, que busca ter parâmetros públicos para você poder fazer isso, regras que sejam claras para você poder ter uma administração pública transparente e eficaz. Mas a gente sabe que a estrutura brasileira de gestão pública e de organização política, ela vem de uma história, também, falando de novo um pouco da história, mas ela vem de uma história de processos muito que beneficiavam poucos, é um Estado que ele foi estruturado não para de fato executar políticas que beneficiassem a maroeria da população. Então, eu acho que a gente ainda tem resquícios disso, óbvio, não tem como a gente de 10 anos, 15 anos para cá isso mudar, faz pouco tempo que a gente iniciou de fato o processo de democratização do país, então, eu acho que tem a ver com essa estrutura e com essa gestão com as pessoas que estão hoje no Estado, trabalhando, fazendo esse trabalho de cadastro e também com uma ampliação da participação das próprias pessoas beneficiadas e de outras pessoas que acessam outras políticas públicas. Aí vem a questão mesmo de uma participação mais ampliada da população na gestão pública, que daí existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar, hoje em dia já existem conselhos setoriais, existe conselho de assistência social, conselho de educação municipal, estadual, então, são ferramentas assim que ajudam nisso. Claro, daí, bom, a gente está falando de, eu acho que nesse caso a gente está falando também de exemplos que não são grandes, não são muitos, como disse a Marília, assim, não chega a ser um percentual que vai dizer que não, com isso, essa política pública ela não é eficaz, não, não é isso. acho que tem que aumentar essa transparência, não vou nem falar em controle, tem que aumentar essa transparência e aumentar a participação para evitar cada vez mais e que para a gestão pública seja cada vez mais acessível a um número maior de pessoas, da população, quem quiser participar de fato pode ajudar a construir a política, a entender esse desenho da política que muita gente não entende, não entende, não conhece, mas que gostaria, então, eu acho que é por aí, acho que tem a ver com esse debate. se me permite, eu poderia só fazer um adendo que disse a colega, essas pesquisas de avaliação, como eu sou da área acadêmica, todas elas, elas têm que, depois de um determinado período, serem publicadas as informações, então, por exemplo, se eu quero trabalhar com os dados da segunda rodada de avaliação do Bolsa Família, esses microdados estão em planilha Excel ou outra, num site do Consórcio de Informações Sociais da USP, eles são obrigados a divulgar, então, se eu quero checar, por exemplo, vamos ver se esse impacto realmente foi encontrado mesmo, porque às vezes existe uma crítica, a maioria das pesquisas são do IPEA, IPEA do governo, tá bem, então, se você quiser checar, vai lá no microdado, se você tem um mínimo de conhecimento, de modelos, de avaliação, é possível, eles estão nesse site do Consórcio de Informações Sociais, isso é uma informação importante, pelo menos, em nível acadêmico, é possível da gente usar ou qualquer outro cidadão que queira acessar a informação. e conferir. Secretário, quais são os próximos desafios agora do programa Bolsa Família, até em comparação com outros países da América Latina que tem programas semelhantes?